Bem, pessoal, começaram a sair várias matérias sobre essa nova onda que está chegando no Brasil. É a onda realmente da Aérea, que a gente viu nos Estados Unidos e Europa nos últimos um mês e meio, mais ou menos. Ela chegou aqui no Brasil. E aí saiu algumas matérias dizendo que a alta é de internação por Covid aqui em São Paulo. E aí muita gente perguntando, Júlio, essa nova onda vai ser mais grave? Lá fora você disse que foi tranquilo? O que está acontecendo no Brasil? Qual a diferença? Vamos lá para vocês entenderem. Em primeiro lugar, não é motivo de desespero nem pânico, mas a gente tem que entender a loja. A gente vê no Brasil quase oito meses de queda de casos. Semana após semana, queda de internação. Então, do ponto de vista comparativo, vai acontecer sim um aumento, um aumento discreto. Esse fenômeno a gente viu nos Estados Unidos. Eu falei com vocês, não aumentou mortalidade, mas aumentou em alguns locais pontuais a internação. Não significa que a Aérea é mais grave. A Aérea realmente, o que a gente sabe dela é que ela infecta muito mais do que as outras subvariantes. Então, essa característica dela te chamou a atenção. Por isso que quando ela chegou, ela dominou. Por isso que teve aumento. Eu falei no mundo inteiro, né? De 80% de casos no mês anterior. Depois aumentou 68%. Então, assim, ela realmente tem essa característica. Por outro lado, a mortalidade, no geral, caiu. O cenário que a gente vive no Brasil foi de paz, de calmaria, covid com números baixíssimos, de casos novos, de internação. Então, comparativamente, a gente vai ver se discretamente. Nada assustador, nada de você ficar em pânico e achar que vai ser tão grave como as outras zonas de covid. Mas, mesmo assim, algumas populações, em especial a população idosa, pessoas imunossupressas, né? Pessoas que não se vacinaram, tem que ter uma atenção redobrada. Quem não se vacinou, se não for por nenhum motivo técnico, médico, né? Vai se vacinar, toma a dose de reforço, toma a bivalente. Isso vai te proteger muito melhor. Se for grupo de risco, né? Imunossupressa, coloca a sua máscara. Se proteja, em especial em ambiente fechado. Porque você vai ter uma proteção aí. São grupos muito específicos. A maioria das pessoas não vão precisar. Então, não há, no mundo inteiro, nos Estados Unidos e na Europa, nenhuma mudança de recomendação. A recomendação continua a mesma. Só deram esse pequeno destaque para grupo de risco. Lembrando, quando a gente fala que a subvariante é tranquila, que não tem tantos casos graves, né? Que não aumentou muito a mortalidade, pelo contrário, reduziu. Não significa que vão existir pessoas, em especial nesses grupos de risco, que vão pegar e vão ficar graves. Então, a gente tem que ficar atento muito... Essa subvariante. É uma onda que está chegando no Brasil. A gente vai ver a expectativa, né? Comparando o que aconteceu lá fora. É de um, dois meses de alta de número de casos. Esse tema vai voltar à mídia. Vocês vão ouvir falar Covid. Teve alguém famoso que ficou e tal. Vai acontecer, né? E internações devem aumentar de forma discreta, mas a gente deve ver o que aconteceu lá fora. Uma estabilização ou redução da morbidade e mortalidade. Então, vamos ficar atentos a isso. Se protege. Se você não toma vacina, vai. Toma vacina bivalente. Se protege melhor. E as novas vacinas vão chegando. Os Estados Unidos já vai chegar agora em setembro. Uma nova. Que protege melhor ainda contra essas subvariantes. Tá bom? Espero ter ajudado. Até a próxima.